Eu estou chorando Tenho vergonha de descer agora Muito embora diga que homem não chora Vou botar pra fora toda a minha dor Quando a noite chega eu rolo sem sono na cama vazia Só quem me abraça é a saudade fria De alguém que um dia foi meu grande amor Mas se for preciso quero derramar um milhão de lágrimas Para esgotar essas minhas vagas Que somente eu sei o quanto dói Perder o amor é como achar a morte quando se tem vida É jogar a sorte numa só partida É perdendo o amor que o homem se mistõe Chorei de saudade Chorei de saudade Música De derramar um milhão de lágrimas Para esgotar essas minhas vagas Que somente eu sei o quanto dói Perder o amor que o amor é como achar a morte quando se tem vida É jogar a sorte numa só partida É perdendo o amor que o amor é como achar a morte quando se tem vida É perdendo o amor que o homem se mistõe Chorei de saudade 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 Chorei de saudade